E eu creio nas coisas do Senhor E assim eu cheguei, Deus usou o pastor Foi muito lindo e passou logo em seguida pra missionária Sandra E ali Deus usou a missionária tremendamente Eu saí daqui renovada, irmãos E assim o Senhor já tinha esse intuito de eu chegar aqui e o Senhor fazer E hoje Deus agiu novamente pra eu chegar aqui de novo E Deus já começou a trabalhar desde o meio do caminho Eu tava com tanta vontade de chegar aqui, o Senhor não imagina Como foi grande a vontade de chegar nesse lugar E eu disse, mas eu vou Aconteceu muita coisa pra eu chegar aqui Mas se o Senhor me incomodava, vá que eu serei contigo Vá que eu estou contigo E eu cheguei aqui e o Senhor falou tremendamente Mais uma vez comigo E eu perguntava ao bom Senhor E eu dizia, se Sandra vier me abraçar Ela vai falar comigo Isso vai ser o sinal de que Deus está nesse negócio E ali o Senhor usou o pastor Usou de Irlanda E no meu pensamento, mas se Sandra não vier Então não foi de Deus E ali no nada, Sandra veio me abraçar e ainda me entregou Glória Louvado seja Deus Isso é pra mostrar Que quando Deus está no negócio, nada impedeu Eu disse ao Senhor, só em pensamento Louvado seja Deus Eu vou deixar aqui pra meditação dos irmãos Em Apocalipse 21,4 Era outro, viu? Mas o Senhor está me induzindo a dizer isso 21,4 A parte A que diz assim, ó E Deus Limpará de seus olhos Toda a lágrima Quando ele diz Toda e mais Toda, nem meia Nem metade Nem algumas Não são dobras Todas as lágrimas Amém, povo de Deus Vamos louvar, né? Porque a hora já está avançando Pode soltar aí Aleluia, Jesus Queiro Bendito seja o nome Santo do Senhor Tudo do Senhor Tudo é Deus Senhor Toda a parte da glória Seja o nome Glória a Deus Tudo te pertence, meu Deus Tudo é Deus Te amo, meus filhos Senhor Amém 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 Amém